O feriado de Natal movimentou as rodovias goianas porque do dia 24 ao dia 27 de dezembro a Polícia Rodoviária Estadual registrou quatro mortes no Estado. Quem vai contar esses detalhes pra gente é a repórter Denise Parreira, a gente já restabeleceu contato com ela. Denise, muitas situações de imprudência dos motoristas, não é mesmo? Oi, Eva, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que nos acompanha de casa. Pois é, infelizmente, quatro pessoas perderam a vida em acidentes durante o feriado de Natal, outras 27 ficaram feridas. Isso aconteceu aí entre os dias 24 e 27, né, entre quinta-feira e ontem, domingo. Pra falar mais sobre como foi esse feriado de Natal aqui nas rodovias do Estado, nas rodovias estaduais, tá aqui do meu lado o capitão Cleber Alves Carvalho, comandante da primeira companhia do primeiro batalhão rodoviário estadual. Boa noite, capitão, obrigada pela participação com a gente. Como é que foi esse feriado de Natal? Dá pra dizer que foi um feriado mais tranquilo? Embora tenha havido aí essas quatro mortes em comparação com os outros natais, que avaliação que a PRE faz da movimentação aí durante esses dias de feriado prolongado? Boa noite, boa noite a todos. Olha, se a gente já perder uma vida só, já é lamentável. Mas em comparação, anos anteriores, até em virtude da pandemia, foi considerado um final de semana tranquilo, porque nós estamos tratando de todo o Estado, todas as rodovias que compreendem o Estado. Então, assim, e nós temos um feriado agora próximo, do ano novo, a gente acredita que deve ter um movimento considerado uma rodovia, tendo a vista que o pessoal tende mais a viajar nesse período. E aí, capitão, dá pra gente falar a respeito das infrações mais cometidas, ou que tipo de imprudência os motoristas ainda insistiram em cometer durante esse feriado aí de Natal? Olha, como você viu aí, várias pessoas foram autuadas no artigo 65, o embriaguez ainda, né? É uma infração que tem uma penalidade severa, tanto no valor peculiar, quanto no valor criminal. Ou seja, a pessoa está sujeita a pagar uma multa alta e pegar de três anos, três a três meses, seis anos de prisão. Então, o foco dos nossos agentes são orientados a fiscalizar infrações que, normalmente, no caso de essa pessoa cometer, tendem a causar um acidente, mas um resultado mais grave. Como o excesso de velocidade, o próprio embriaguez que eu te falei, a ultrapassagem local proibida, são infrações, caso desobedecida, tendem a causar um acidente mais grave. Pois é, o dado que a gente tem é que nove motoristas, né, capitão, foram aí flagrados nessa situação de pegar o volante, né, depois de beber, depois de engenharia bebida alcoólica. Além disso, a polícia também recapturou aí foragidos da justiça, teve apreensão de droga também. Isso. Ainda a responsabilidade que nós temos de fiscalizar a rodovia, nós também temos consciência da nossa tribuição constitucional de preservação da ordem pública e combate à criminalidade. tevemos armas de fruta prendida, tivemos foragido e recapturado. Então, a polícia militar está já na parte de prevenção da rodovia, enquanto a parte de atuação na parte constitucional que prevê a construção. Agora, a gente tem aí, essa semana, mais um feriado prolongado, feriado de Ano Novo, né, capitão? Quais são as recomendações, as orientações para quem vai pegar a estrada? A gente sabe que muita gente tem o hábito de viajar até mais no Ano Novo do que no Natal, ou muita gente que foi também passar as festas em outras cidades e podem estar voltando, né? Quais são as orientações para essas pessoas? Olha, a orientação que a gente dá para o condutor, para o motorista, é quando for pegar a rodovia, pegar com a maior cautela possível, né? É interessante a pessoa não ter pressa de chegar no destino. Mesmo que as locais que são permitidas a ultrapassagem, o pessoal procura fazer com extrema segurança, com extrema cautela. Outro fator preocupante, por estarmos numa situação de chuvosa, de período chuvoso, pode acontecer do condutor deparar com chuva torrencial, uma chuva forte. A recomendação que nós damos, o pessoal reduz a velocidade, mantém uma distância do veículo da frente, e mesmo assim, tiver a impossibilidade de seguir, nós aconselho, orienta o condutor parar no lugar seguro, não parar no acostamento, ou procurar um posto de combustível, ou um próprio posto da Polícia Rodoviária Militar. Tem algumas rodovias que merecem mais atenção dos motoristas, mais cautela, algumas rodovias aqui no Estado, capitão? Sim, a própria GEO 020, nós estamos aqui, é uma rodovia que tem a tendência a ter um aumento significativo, porque dá acesso a Caldas Nova e a três ranchos, né? Tem uma GEO 070, que dá acesso a Goiás Velho e Iruanã, e a GEO 080 também, que dá acesso ao Lago Serra das Mesas, Goianésia. Só para a gente finalizar, capitão, quem aí puder se programar, né, às vezes está de férias ou vai ter a folga no feriado, tem um horário melhor para pegar a estrada? Olha, a gente fez uma previsão que é que no dia 30, no período vespertino, no próprio dia 31, na parte da manhã, a tendência é que tenha um aumento maior, e no próprio retorno, no domingo. Então, assim, se a pessoa puder evitar viajar, antecipar um pouco, ou adiar um pouco a sua viagem, é recomendável que faça isso. Tá certo, obrigada pela participação, capitão Kleiber Alves, aqui da Polícia Rodoviária Estadual, conversando com a gente. Eva, volto com você aí no estúdio. Tá certo, Denise, obrigada pela sua participação, agradeço aí ao capitão Alves pelas valiosas dicas, boa noite para vocês.